Música Primeiro arremesso, sério ouro, aqui ó Jota massa nele, galera Esse barulho daqui, ó, faz muita coisa Música 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 Salve, salve, galerinha do canal Pé Frio de Barranco Antes de mais nada, já convido a você a se inscrever no canal Deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, certo? Pra poder ficar sempre atento dos vídeos que a gente lança no canal, beleza? Ó, hoje nós vamos tá fazendo um lançamento de um quadro Que seria, incentivo a pesca, beleza? O que que seria, meus amigos? Você vai num pesqueiro, você conhece outra pessoa, né? Que tá iniciando na pesca Não que eu seja um profissional Mas que você estimule a outra pessoa A conseguir pegar um peixe, né? Hoje no nosso vídeo aí Nós vamos tá mostrando o nosso amigo Enzo, beleza? Da cidade de Campinas É um garoto de 11 anos E hoje nós távamos no pesqueiro Veneza E o meu amigo de hostal junto comigo Ouviu ele falar pro tio dele Que levou ele no pesqueiro Falou, tio, se eu não pegar um peixe hoje Eu não vou conseguir nem dormir E isso pra gente foi uma meta pra gente fazer Esse menino pegar um peixe E nesse vídeo que a gente vai lançar Vai mostrar pra vocês Você vai ver a emoção, né? Desse menino tirando o seu primeiro peixe Na varinha de ultralight Beleza? Sem mais delongas Vamos soltar o vídeo pra vocês verem Solta a vinheta aí Fazer a daí, o Enzo Na ultralight, ó Tá com o peixe engatado aí A gente não sabe o que que é, não Devagarzinho, trabalha o peixe Boa Abaixa, abaixa, abaixa rolando Devagarzinho, tá vendo? Tá vendo que ele tá puxando Eu acho que é um pintado Se for um pintado ele vai ter bastante trabalho Ou uma bela de uma tilapa Pode ser uma carpa, pode ser uma tilapa também Mas eu acho que do jeito que deu a brigadinha no começo Você pensa que é uma tilapa Parruda Parruda Ei, Enzo, hein? Pelo menos um bitela, hein? É, garoto É, galerinha, olha aí Tá lindo Tá prendendo, olha aí Tá prendendo, rapaz O Enzo Estava passando ali Tirando aquela pirarara Do anterior E ele disse que tava com dificuldade De pegar peixe Aí a gente foi dar uma força pra ele aqui Indicamos Indicamos a matadeira Jota massa Não deu outra E aí E aí ele tá Tá tirando o peixe aqui Um atrás do outro, hein Enzo Já engatou uns ali Mas não conseguiu tirar Na varinha de mão E aí legal é isso, né? Piscaria é isso É um ajudando o outro Tocando conhecimento Todo mundo pega peixe Todo mundo fica feliz No caso de uma criança Não tem preço Pra gente não tem preço Tá chegando Ó a cara do cara, ó Isso aí, galera Tá chegando o bicho Eu quero foar esse peixe pra você Mas ó Ele falou que não sabia pescar, não? Trabalha ele devagarzinho É Ele falou que não sabia pescar, Adilson Ó Ó, só aqui, ó Ó Chegou arrebentando, fi Agora é a hora crítica Se você fizer força Pode ser que você perca Então Trabalha ele direitinho Vamos tirar Depois não tem problema Se você sair com os braços doendo Amanhã você já vai tá bom É Sai daqui Toma um Dorflex Tá chegando, meu irmão Tá chegando Naquelaiana Não se mata Não se mata Não se mata Tá chegando Ó Tá duas enroladas E sobe Isso Devagarzinho Boa Vai subindo devagarzinho Deixa eu correr Tá chegando Ai Um Seja Obrigado Tem de prazer Meu Deus Eu quero que questa Chegar em casa Não é É galera, esse aqui é o Enzo Da cidade de Campinas Veio conhecer o pesqueiro Veneza Primeira vez Enzo? Primeira vez E está com peixe na linha galera Ele falou assim Deixa eu ensinar esses caras a pé frio Como pegar peixe Ai meu Deus, pé frio não, estou fora O negócio é pé quente O peixe não quer dar a cara não galera É eu? O tamanho da cilápia cara São Peter Não enrola Não enrola Não enrola Não enrola Não cabe no Passaguá Não cabe no Passaguá O louco galera Nossa meu irmão Olha lá a câmera atrás de você aí Conseguimos Agora é hora da foto Agora tem que abraçar o bicho Nossa meu irmão Nossa Se não for a mesma 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 Eu acho que era aquela Cara olha o tamanho Que tamanho Olha que coisa linda Olha lá Enzo Você vai pegar do jeito que ele vai ensinar você Você pode pegar ela assim Travando essa espinha dela Você pode abraçar ela aqui Do jeito que você quiser O que você quer fazer? Então abraça aqui Olha aqui Enzo Olha aqui Olha o tamanho hein Enzo Tá contente Enzo? Tô Puta peixão hein Você é louco galera Linda demais hein Deu trabalho hein Enzo Olha lá Olha lá Olha lá Aqui é particular Lá é Ali você vai para a internet ali ó Segura Segura Olha o tamanho da bicha Olha a boca Olha a boca disso aqui Você é louco galera Nossa amigo Enzo de Campinas aí ó Aí garoto hein Fazer a soltura? Hã? Vamos fazer a soltura dela? Vamos Você não queria né? Calma a técnica dele Tá peixinindo hein Vem cá Vai lá Enzo vai lá Vai soltar é você O peixe é teu Você vai só empurrar de leve Enzo Fica a mão Agacha aqui Agacha aí Vou porra ela por aqui Junha Ô ôhooo Garoto Então tá caindo Já gostou...? Essa tilata você nunca pegou na vida assim Quanto Agradeço eles aí Obrigado Valeu Fernanda Valeu É bom vídeo aí Beleza Dá tchauzinha pra câmera aí